e fala galera beleza como mais nosso canal e galera vou mostrar aqui um tutorial de como vocês podem conseguir um pet de graça nesse jogo aqui né é eu fiz uma conta aqui como teste pra vocês aí que eu vou ensinar o tutorial completo e eu estou nesse lugar aí como vocês podem ver né vou ter que passar ali na missão ali e já volto então como eu sou iniciante aqui eu loguei aí na minha outra conta que esse nome aqui é o zoom speeder que é minha outra conta aí e eu vou usar ele para matar aqui os monstros para eu completar essa missão aqui para eu ir para outro local então deixa eu ver aqui peraí tudo complicado cadê? achei pronto e quando o meu minha outra conta zoom speeder atacar os os monstros ali ó aqui vai estar completando todas as missões então vou seguir em frente e já volto então eu vou matar aqui os monstros coloquei minha conta lá embaixo como vocês podem ver e eu apertei aqui no no patch que é pra esse negócio aqui ó pra você jogar com seu amigo aí quando você mata algum monstro ele também vai receber e pelo visto sendo atacado ali embaixo olha ali ó então eu não vou fazer nada e fica olhando então eu vou usar aqui no outro dispositivo aqui ó então eu vou usar aqui no outro dispositivo aqui ó só eu vou usar aqui no outro dispositivo aqui ó então eu vou usar aqui no outro dispositivo aqui ó eu vou trocar o visual e olha como vai ficar pronto eu já completei a missão então vou além e já volto pronto então vai de novo tem que matar esses 3 npcs aqui vou usar minha outra conta vamos lá deixa eu achar aqui pronto matou fácil tem que matar 3 pronto já completou e já volto olá eu passei o meu celular aqui para o meu irmão ele vai jogar aqui na minha conta para não ficar com dois aparelhos aqui não gravamos jogando vamos lá luquinha acaba com esse motor aqui junto comigo pronto foi muito fácil porque essa conta aqui do zoom que a minha conta é está forte vamos luca vai me seguindo preciso pegar o que mesmo um baú aqui ó lendário olha que chique tem um dragon gg que é ovo ali ovo de dragão para quem não sabe tem que passar nesse tutorial aqui que é para novatos para vocês ir lá para a cidade lá para a central da cidade lá onde nós vamos é de lá mesmo que vocês vão pegar o ovo e é o pet então vou completar aqui o restante já volto pronto já completamos ali né para quem não sabe esse amarelinho aqui brilhando é o seu poder ele vai aumentar seu poder o poder aumentou para 10 e abrir um baú ali cada baú desse dá algum inter ou transformação então vamos passar aqui né é para você pegar o pet você tem você pode estar em qualquer nível iniciante pet ou algum nível avançado aí né qualquer pet é qualquer pet você pode comprar também caso você tenha muito pet da runa aí né que é do dragão mas para ter um de graça aí como vamos pegar um de graça vocês podem seguir em frente caso você seja novato eu estou num tutorial para novatos como vocês podem ver então vamos indo em frente para pegar o pet não precisa de missão é de graça eu estou indo aqui completando a missão apenas para desbloquear a central aí aonde ele se encontra então muitos ignoram essa missão para quem foi novato venha nesse local aqui e compara essa missão vamos lá para a central e quando ele demora assim é porque o local é novo e você nunca teve então vem aquela intro lá né mostrando tudo mais e olha como vocês podem ver e muito blá 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 é nesse local aqui e outra é muitos se confundem achando que isso aqui é um bug existe um local para você ir e o outro pequenininho ali ó para quem não sabe esse local pequeno é o local onde nós estava então não se confunde aí né e para quem não sabe tem como dançar aí o npc se sentar e tudo mais basta pegar nesse monge aqui ó escolher qualquer uma dessas danças e poses aí vamos ter que entrar aqui na central agora aqui a parte mais importante caso você já tenha desbloqueado a central tem como você pegar o pet de graça esse local aqui trava muito mesmo com um gráfico muito baixo esse local trava mas ele não expulsa do jogo igual aqueles jogos lá que trava bastante e do nada expulsa o jogador por conta de erro como vocês podem ver né olha o trava então vamos entrar aqui ó dentro do banco o banco é o mais importante é onde você vai esconder seus ints aí né de graça também e também onde pega o pet vamos aguardar um instante vamos aguardar um instante o banco também se encontra no travel vem no travel vem no primeiro de cima e aqui ó tem o nome em baixo é banque e aqui dentro ó vocês podem guardar seus ints aqui de graça pode guardar até 40 e você tem que vir nessa galinha aqui olha vocês apertam na galinha e venha em tal de e-mail esse segundo aqui chama de e-mail pegue essa carta e aqui diz ó é para vocês entrarem no site do criador do jogo fazer o seu registro lá e confirmar sua conta peguei a carta vou entrar lá no jogo e já volto quer dizer lá no site do criador você tem que fechar aqui né sair e já volto quando você entrar nesse site aqui vou deixar o link na descrição para vocês vai ter o nome aqui de registro login vocês venham no registro e vai ter a opção aí de facebook ou o tal do singles que é do próprio jogo quando você fez o registro então apertei aqui né como eu não fiz o registro pelo nome facebook então eu fiz pelo padrão do jogo mesmo o registro eu vou colocar aqui o e-mail caramba eu tenho tantos e-mail já volto como vocês podem ver tenho muito e-mail aqui eu tenho né vou fazer o mod e-mail por conta dos jogos que eu jogo também com hack só para experimentar aqui algumas funções quais são úteis também existe hack para esse jogo aí você ganha velocidade e também pode voar mas se liga aqui pode ser bandido então vou colocar aqui a senha e já volto pronto galera vou apertar aqui em criar conta e aqui apareceu a conta já existe né então se você fizer uma conta nesse site a conta já vai estar registrada também lá no jogo como vocês viram aqui né que já existe então o que você faz você aperta em login toda vez aparece essa conta até parece que eu já usei já volto pronto eu vou apertar aqui em login do laranja e no amarelo sei lá o que que é isso e acho que eu vou salvar não como só estou fazendo tutorial aqui né e eu nem uso essa conta eu estou usando mesmo para vocês verem aí como pegar o pet e aqui vai ter esse nome aqui ó para confirmar o seu e-mail quando você confirmar o seu e-mail você já pode pegar o pet e você ganha uma textura ainda de esquecer como é que ela era lá mas vocês vão ver aí aperta nesse nome aqui resenha de verificação aí né pronto já foi enviado vou ter que entrar no gmail da microsoft e já volto pronto chegou aqui ó primeiro de cima e aqui é tudo de inglês aqui né é você vai ganhar essas esses três índices aqui né quer dizer o pet não é um item mas dá para o gasto é você vai ganhar esses três aqui né esse iló de cefador aqui o pet dragão e essas gemas aqui essa gema serve para muitas coisas para vocês gastarem aí em visual aí raro em alguns npcs ou comprar mais baú e etc então vamos lá eu vou apertar aqui no cefador aqui né na arma e agora eu vou voltar agora eu vou apertar nesse link aqui e vou voltar e agora eu vou apertar aqui em web tal tal você faça isso porque às vezes esse site ele dá uns boquinhos sabe como é né olha lá confirmou já está confirmada a minha conta já está verificado aí né vou apertar aqui no char acho que é char sei lá o que é isso e está aqui ó minha conta lord demônio nível 4 mago tem como você mudar a sua classe se você mudar a classe você perde nada só reseta a skill mas você perde nada seu nível vai ficar no mesmo lugar e o seu poder também então vamos entrar lá no jogo e já volto pronto já estamos aqui no banco e vamos aqui né vou nessa galinha gigante aqui no e-mail de novo e pronto já liberou o pet e a textura pronto já peguei aqui os índices vamos ir no inventário já coloquei aqui a textura olha aqui é o negócio de cê fazer como vocês viram aí é bem top e pode ser visto por qualquer jogador eu vou mostrar aqui cadê tu lucas vem cá lucas pega essa essa textura aqui nessa galinha gigante aqui vai em meio e vai ter uma arma lá de graça vou pegar aqui o pet o pet e esse aqui é o pet aperte nos objetos aqui né é de graça vem e multiplica que é multiplica não vem no inventário e olha aqui ó ele pegou aqui também a textura ó qualquer roupa que você tiver pode ser visto por todos não é igual aqueles RPGs que só você veste e o povo vê você no modo padrão olha aqui o pet vou apertar aqui ó equipar pronto equipei pra quem não sabe o mais importante é apenas liberar o banco o banco ele só libera quando você é desbloqueia essa central aqui quando faz a missão aí de novatos aí né e pronto e ele é de graça pra qualquer nível que você tiver nível 1 nível 30 pra quem não sabe o nível do jogo peraí Luca o nível do jogo máximo é 30 em em laranja mas o nível roxo ele vai até 100 ou mais então galera foi o meu vídeo de hoje espero que tenha gostado se inscreva no canal compartilhe ative o sininho e deixe seu like e fui e aí ee 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 ee